O currículo do Felipão, só aqui no meu WhatsApp o currículo do Felipão tem que rolar aqui um minuto pra baixo a tela e não para de vir título e esse aqui é o dado mais interessante né, maiores vencedores de técnico no cargo de técnicos pelo mundo, Alex Ferguson, Mircello, Cesco, aí você tem o Otmar Ritzfeld e o Luiz Felipe Escolari, também tem o Valeri Lobanovski e o Luiz Felipe Escolari aparece na quinta colocação com 27 títulos e é ao redor do mundo né, Brasil, Portugal, Uzbequistão, China, passou pela Inglaterra também no Chelsea, é um prazer conversar, receber por telefone Luiz Felipe Escolari, bom dia, onde você está nesse momento Felipão, é um prazer Bom dia, bom dia, pra não colocar aqui os títulos em cartório, mas esses aí não dá pra somar, só diminuir Muito bem, eu estou no interior do Rio Grande do Sul, aliás, ao lado da capital, aqui em Shangri-La, que é uma praia ao lado de Capão da Canoa, onde a gente tem residência aqui, principalmente na parte do verão E quando começou essa situação do coronavírus e do isolamento e tudo mais, eu vim pra cá com a esposa e ficamos aqui Aqui é um local muito privilegiado, tranquilo, nós temos o nosso condomínio pra caminhar tranquilamente, fazer os nossos exercícios E não sai daqui de dentro, então esperar a hora, a oportunidade que as autoridades nos digam que estamos mais seguros pra poder fazer mais alguma coisa Seguindo todas as recomendações né, é um momento Felipão, eu percebo assim, na imprensa em geral, torcedores né, todo mundo, toda a comunidade do futebol É um momento de muita ansiedade né, a rotina das pessoas foi muito alterada, todo mundo saiu do seu normal E aí, isso naturalmente gera, causa uma ansiedade muito grande E o esporte acaba sendo assim, uma saída né, pra pessoa de repente ver, pelo menos algo que ela estava acostumada, voltar Então, a ansiedade pela volta do futebol é muito grande, a gente percebe aqui nas mensagens, entre nós mesmos Mas, esse ainda é um momento de ter muita calma, de ouvir as autoridades, esperar mais um pouquinho né, Felipão Eu acredito que sim, porque são as pessoas que têm conhecimento, estudaram, sabem o que estão nos colocando E nós temos que obedecê-los, temos que entender que isso é uma situação nova no mundo É uma situação que tende a passar com o tempo, com os cuidados necessários, com respeito ao próximo É uma situação que nós queremos dentro do futebol, que o futebol seja um transmissor de alegria, de tudo mais, de amizade Mas, que nesse momento, temos que fazer como estamos fazendo Na sua casa, revivendo algumas situações anteriores que foram interessantes pra todo mundo dentro da área esportiva Em todos os segmentos E, enfim, tentando minimizar essa situação pra que no futuro, que eu acredito que seja, possa começar a ser alguma coisa Mais palpável daqui 30, 40, 50, 60 dias Aí sim, ter uma situação mais segura E vamos ser o motivo, quem sabe, de algum movimento maior aí, em termos de mundo Porque o futebol gera essa expectativa, gera esse ambiente Muito bem, aqui nos estúdios da Transamérica, José Calil, que já bateu o papo com o Felipão aqui no Resumo Esportivo Meu amigo, meu amigo Calil Quanta história, hein, Felipão? É um prazer falar com você mesmo A gente, eu tava até comentando aqui fora do ar O Felipão é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos E que tem um caráter, né, uma dignidade, assim, uma honradez Absolutamente fora de moda hoje Infelizmente, é difícil encontrar hoje, não só no futebol como na vida Você pode questionar as decisões técnicas, isso aí é uma opinião de cada um Mas a dignidade, né, o Felipão não abandona os companheiros dele Que estão há muitos anos Ele tem, assim, uma retidão Os jogadores gostam muito da linha de trabalho dele Porque ele é correto com um juvenil de 15 anos de idade Da mesma maneira que um cara que ganha um milhão por mês Então é uma honra, é realmente uma alegria voltar a falar com o Felipão E essa semana, Felipão, a gente assistiu ao jogo, né A final de 2002 E nós estávamos lá, eu até tava contando aqui antes de você entrar no ar Foi a primeira Copa do Mundo que a Transamérica fez A Copa de 2002 E assistindo ao jogo domingo passado Uma série de, em muitos momentos, eu me peguei falando o seguinte Olha, eu não tinha visto isso Pois é, isso que eu queria te perguntar Se isso aconteceu com você E o que que você Fala, em relação a que você dizia isso Olha, eu não tinha visto isso Olha como aconteceu Eu tinha esquecido Quais fatos trouxeram essa memória a você Durante a transmissão do domingo passado Bom, cara, em primeiro lugar, um abraço Há muitos anos que a gente tem uma grande amizade E fico feliz por isso E a gente não tinha mais conversado assiduamente Mas depois da minha saída aí do Palmeiras O que que eu ia te dizer Eu já assisti diversas vezes o jogo final Aliás, a gente vai assistindo em diversas ocasiões E por algumas razões Os jogos que antecederam A contra a Costa Rica Que foi um time diferente E foram três, quatro jogadores Que entraram na equipe E que jogaram muito bem Os posicionamentos A gente vai sempre olhando alguma coisa Mas no domingo Eu tive a oportunidade de ver o jogo Sem nenhuma outra conotação Apenas assistindo o jogo Por assistir mesmo o jogo Porque era uma coisa que tinha sido colocada Que a gente notasse detalhes do jogo Ou falasse sobre alguma coisa Bom, o que que eu quero te dizer, Calil Nesse jogo Algumas situações apareceram Que muitas vezes A gente não nota ou nota Mas que não dá ênfase Como por exemplo Aos quatro minutos O Rote Júnior levou um cartão amarelo Passou o jogo todo pendurado Passou o jogo todo ganhando Todas as bolas aéreas E todas as antecipações E só numa bola Que ele não conseguiu antecipar Ele se perdeu na marcação E mesmo assim Não tocou no adversário Porque já sabia que tinha amarelo E sabia que o Colina Ali ia expulsar normalmente Então, na minha opinião O que eu vi no jogo de domingo O Rote Júnior foi Se pudéssemos dar uma nota Para o Rote Júnior Naquele jogo Seria de 9.5 Em 10 Porque não É quase nem uma falha Fantástico Depois O que que nós vimos ali Cleverson Cleverson Em três oportunidades Teve a chance viva do gol Hoje nós falamos muito O Calil Ah, de que os volantes Não são volantes São mais jogadores Não são apenas jogadores defensivos Tem que armar Tem que chegar na área Adversária Tem que fazer o boxe To boxe Como o pessoal fala na Inglaterra Isso Que nós tínhamos Também tínhamos jogadores Para fazer isso E o Cleverson Já naquela oportunidade Fazia isso Porque a linha de três Era bem formada Os três jogadores Da linha de três Podiam sair Tranquilamente Porque dois Sempre estavam postados E o Gilberto Que lá no Arsenal Chamam de A muralha invisível Estava sempre ali Então nós tínhamos Os laterais Apoiando Quer dizer No sentido de futebol moderno Nós fizemos uma Uma seleção em 2002 Que jogava dessa forma Claro que Pelas qualidades Dos atletas Por um completar o outro E aí tivemos um sistema de jogo Totalmente diferente Daquele que nós estávamos jogando Principalmente nas eliminatórias Então a gente Então a gente vai vendo Coisas E eu vi no domingo Isso E nunca tinha visto O Cleverson Cleverson sendo um dos melhores Jogadores em campo Numa função Tática Especial E que chegava A frente a toda hora Porque ele era Um surpresa E o Roque Júnior Porque o resto O resto que eu digo O restante da equipe Ronaldinho Rivaldo Eles jogaram Normalmente Aquilo que jogavam Eram os jogadores Diferenciados E quando entrou O Juninho Todo mundo pessoal O Juninho Vai entrar O Juninho entrou Roubou duas ou três bolas E teve duas ou três chances Também De fazer o gol Passar para o Rivaldo Fazer o gol A gente vai olhando Detidamente Outros detalhes Porque daí já não Não está naquela Naquele Naquela tensão De ver um jogo De ver isso Ver aquilo E é importante Porque a gente Depois vai dialogar Com o pessoal Da comissão técnica Que hoje ainda Trabalhem comigo E nós vamos Colocando Algumas coisas Que nós não tínhamos Colocado ali É, você vê só Teve muita coisa Que a gente lembrou Na época Você fala Além desses detalhes Que o Felipão Destacou Realmente o Roque Júnior Jogou Os três zagueiros Ali o Edmilson Que saia mais Jogaram a grande Partidos laterais Eles tinham Uma função Mais ofensiva Por causa Da composição Ali de meio Foi uma grande Partida realmente Da seleção brasileira Foi engraçado Ver que assim Muita gente Não lembrava Da importância Do Cleberson E aí Ah, esse jogava Mais Em rede social E tudo mais O nome do Cleberson Do nada Passou a ser O mais citado Porque o Brasil Inteiro estava ligado E foi muito legal Reviver esse momento Mesmo Vou chamar mais um Aqui que Deve ter uma História Em outra Deve conhecer Mais ou menos O Luiz Felipe Scolari Que é Roberto Carmona Ah, meu Meu amigo Carmona Ouvi Meu amigo Carmona Antes de tu falar Em alguma coisa Ouvi Não sei Se foi agora Foi há um ano Dois anos atrás Cinquenta anos Do jornalismo esportivo O mestre Dos mestres Cara Parabéns Parabéns Olha Experiência Trabalho Honestidade Tudo Tudo junto É pra passar junto Pra esse pessoal Mais novo aí Pois é Felipão Um grande abraço Bom dia A você Bom dia Eu estou Mudando um pouco A minha A minha Forma de agir Hoje Chamando-o de você Eu nunca fiz isso Sempre chamei De professor Pelo amor de Deus Sempre chamei De professor Chamei de senhor Pelo respeito Que a gente tinha Ou que tem Pelo seu trabalho E pela sua pessoa Obrigado Profissionais Como O senhor A gente Costuma dizer Que não erra Se equivoca Né Que errar É um termo Muito pesado Eu estou falando isso Pra fazer a seguinte Colocação pro senhor Na copa Realizada aqui no Brasil Em 2014 O senhor Teria cometido Um equívoco Ao admitir A formação Da comissão Técnica Junto com Parreira Nós trabalhamos Muito bem Nós temos Visões Diferentes De algumas Coisas Mas nós Tentávamos Nos adaptar A situação De que Eu estava Comandando a equipe E o Parreira Colocava Algumas situações Porque na copa De 2002 Eu também Trabalhei com Outro treinador Que foi muito Importante Que foi o Antônio Lopes E em determinadas Oportunidades O Carmona O Lopes Quando eu consultava Ele me dizia Senhor Felipe Eu acho Que está errado Está certo E teve Um determinado Jogo Em um determinado Dia Que o Lopes Foi muito Importante Porque eu estava Chateadíssimo Num treino Lá no Japão E entreguei Entreguei Para o Lopes Para dizer Como é que é importante A gente ter alguém Do lado Que a gente Confie E com a Parreira Foi a mesma coisa Eu procurei Entender Algumas situações Porque nós temos Um estilo De trabalho Um pouco Parecido Mas não tanto Mas nós Nos respeitamos Nos respeitamos Muito E até hoje Conversamos Bastante Sobre Toda aquela copa Sobre Sobre Copa das Confederações Mas não Eu acho Que o O que aconteceu É que Nós tivemos Uma participação Razoavelmente Boa Até o jogo Com a Alemanha E aí foi o desastre Então Isso foi o principal Se tivéssemos Passado pela Alemanha Nós tínhamos A final Então Foram Foram situações Que nós Trabalhamos juntos E juntos Ganhamos E juntos Perdemos Muito bem Ivan Drago Aqui nos estúdios Da Transamérica Acompanhou Essa copa De 2014 Acompanhei de perto Ivan Também a de 2018 Na Rússia Mas aqui Viajando pelo Brasil Em 2014 Nas eliminatórias Também Faça sua pergunta Para o Felipão Tudo bem Felipão Prazer em ouvi-lo Prazer Da mesma forma Felipão É o seguinte Eu gostaria De Perguntar A respeito De futuros planos Você recentemente Retornou ao futebol Brasileiro O sistema De triturar Profissionais Aqui no Brasil Continua o mesmo Ele nunca mudou E um profissional Consagrado Como você Hoje Pensa de que forma O que é que você Quer daqui pra frente Que tipo de projeto O seduz Você ainda Pensa em dirigir Um clube no futebol Brasileiro Ou pensa por exemplo Em uma seleção Trabalhar mais um pouquinho Fora do país O que é que você Tá pensando Pro futuro Felipão Eu tive Algumas Depois que saí Do Palmeiras Eu tive Duas oportunidades De trabalhar Em seleção Uma na América do Sul E uma lá na Coreia Mas Por questões De valores Por questões Diferentes Daquilo que a gente Imaginava Por uma razão Ou outra Não 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 seguimos Em frente Depois Tivemos Alguns clubes Depois da saída Do Palmeiras Mas também O último Foi uma situação Que já estava Praticamente Encaminhada Que era do Boca Juniors Com o Batistuta Onde a gente Tinha conversado Duas, três vezes Sobre O que nós iríamos Trabalhar Como fazer Mas não venceu A chapa Que defendia Essa situação E agora Eu tenho recebido Uma ou outra Oferta De clubes Brasileiros E também De clubes Principalmente Da Ásia Tenho pensado Tenho pensado Tenho conversado Tenho visto Se a possibilidade De sair Acho que neste momento A possibilidade Dos clubes De investirem Contratarem É um pouco Mais remota Porque vai demorar Ainda mais Mais alguns dias Para resolver Essa situação Do vírus E tenho visto Eu não tenho Predileção Por trabalhar No Brasil Ou trabalhar Fora do Brasil Eu trabalhei Em sete países Então eu tenho Tenho liberdade Para dizer Que sou bem aceito Fora Tranquilamente E dentro do país Claro que também Se voltasse A ter uma oportunidade De uma boa equipe A gente trabalharia Normalmente Porque eu tenho Também na minha Na minha equipe Bons Bons auxiliares Que Também Não devem nada Em termos de trabalho A qualquer outra Grande equipe Não sei Eu não tenho Nada definido Nada definido Ainda Depende da oportunidade E também O que é Que pode ser Apresentado Se é um Simples trabalho Como técnico Para que Aconteça Ou não Se a gente tiver Um bom projeto Alguma coisa Definida Com detalhes Que a gente Possa conhecer E que possa Participar Ativamente Claro que eu trabalharia Em qualquer lugar Do mundo No Brasil Tranquilamente Porque é o meu país Mas Não Não vou te dizer Que Que a gente Não vá sair Logo não Mas Nem aqui Nem pro Brasil Nem fora do Brasil Vamos esperar Pra ver essa situação Ser Mais regularizada Normalizada No mundo todo E as propostas Que surgirem Pra que a gente Possa definir Então Mas se eu pretendo Continuar Por mais Dois anos Três anos Dentro do futebol Nesta área Que é a área De técnico Isso sim Eu vou continuar Muito bem Agora Felipão Um rapaz Que até outro dia Te enchi o saco No Palmeiras Ainda Acompanha aqui Pela Transamérica O que Leandro Uns dez anos Nove Nove anos A rotina do Palmeiras E cobriu Recentemente O título Brasileiro Foi o último Do Felipão Em 2012 Também Na Copa do Brasil Estávamos em Curitiba Em 2012 Na Copa É verdade Leandro Boldakian Faça sua pergunta Também Pra Luiz Felipe Scolari Tudo bem Felipão Muito bom Falar com você Novamente Muito bem Retornando um pouco Nessa saída sua Do Palmeiras Felipão Claro que fica Essa parte final Do trabalho O segundo semestre Mas Pouca gente Se recorda Do primeiro semestre Que o Palmeiras fez Inclusive com pessoas Já perguntando Quando que iam dar A taça Quando que Quem pararia Qual rodada Seria campeão Aí veio a Copa América E o time Teve uma queda No segundo semestre Eu queria saber de você Se você identificou O porquê dessa queda Se de repente rolou Um comodismo Por parte dos jogadores E se isso Também era De uma certa forma Felipão Um reflexo De como o Palmeiras Era gerido Pelo ex-diretor Alexandre Matos Que sempre A gente acompanhou Nesses anos Acabava sobrando Para os técnicos E se você já Se você pôde detectar O que que mudou O fio Com aquela paralisação Para a Copa América Bem, eu vou começar Pela parte final Eu penso que o Alexandre Ele era um funcionário Como eu E quando Quando tu és Funcionário De uma equipe Tu tens um Chefe E ele é o que comanda Nós tínhamos lá A direção Acima de todos nós Então o Alexandre Era um companheiro De trabalho Como eu E se Se no momento Ele teve uma solicitação Ou foi solicitado A ele De que eu Saísse do Palmeiras Ele mesmo Mesmo podendo Querer Que eu não saísse Não era Apenas ele Sozinho Que iria Fazer com que eu ficasse Portanto eu entendo Que a minha saída Do Palmeiras Não foi apenas Por uma ou outra razão Mas que tem direção E a direção Entendeu Que eu deveria sair E essa direção É que é superior A todos nós E que eu vou te dizer Ah sobre a primeira parte Do campeonato Foi ótima Foi maravilhosa Nós tínhamos uma situação Bem evoluída De treinos e jogos Conseguíamos os resultados Depois dessa parada Nós tivemos um problema É O nosso Nossa equipe Não conseguia mais Fazer aquilo Que fazia Nos primeiros Três Quatro Quatro meses Aí do ano Quatro Cinco meses Do ano Não conseguia Nós tínhamos aí Uma sistemática De jogo Principalmente Com o Davidson Que não Não seguiu Não seguiu Acontecendo Depois da parada Nós não conseguimos Imprimir aquele mesmo sistema E aí Tivemos aqueles Aqueles tropeços O tropeço da Copa do Brasil E principalmente O tropeço da Libertadores Em casa Contra o Grêmio Onde nós tivemos As oportunidades Criamos as oportunidades Não conseguimos Fazer o gol Que seria do empate De classificação E aí tudo Foi um Foi uma situação Que evoluiu Para a minha saída Mas como eu te falei Eu não Eu não Eu não Eu não acho Que o Alexandre Tenha Total participação Não Ele tem uma participação Mínima Com um funcionário Como eu era Essa é a minha visão E E aí nós não conseguimos Não conseguimos Jogando Conseguimos Nós tínhamos Uma sistemática Muito boa Com a saída Com a saída Do Do nosso jogador Pelo lado esquerdo Com as colocações Corretas dos jogadores E tal E não Não deu certo Essa parada Na Copa América Fez com que nós Tivéssemos uma Desestruturação Grande E os outros Equipes Melhoraram E depois O Flamengo Melhorou muito mais O Santos Melhorou também E aí nós Ficamos ali E perdemos Os jogos Chaves Copa do Brasil Estávamos E perdemos Para o Internacional Uns pênaltis Depois Campeonato Libertadores Para o grego Em casa Onde saímos Na frente Então Uma série De detalhes E aí Comunhou Com a minha saída Então Foi um momento Em que Todos nós Do Palmeiras Cometemos Alguns erros Principalmente Em jogos E Aconteceu Que eles Entenderam Que a minha saída Seria melhor Ripão Voltando A seleção Brasileira Quando a gente Revive momentos Como O que foi revivido No último domingo Um comentário Em geral Que a gente percebe Às vezes Batendo um papo Entre nós mesmos Mensagens Que a gente Recebe As pessoas Criticam muito A atual geração De jogadores Eu quero te fazer Essa pergunta Porque você dirigiu Aquela seleção Em 2002 Passou também Recentemente Pela seleção Brasileira E fica uma impressão Geral As pessoas pegam As referências Daquele time De 2002 Você estava falando Agora há pouco Ronaldo Rivaldo Cafu Roberto Carlos Nós tínhamos Jogadores Ronaldinho Gaúcho Jogadores Jogadores que eram Destaque Que eram Protagonistas Nos principais Clubes do mundo E hoje As pessoas Apontam Na atual geração Que falta isso Nós temos o Neymar E que de repente Assim Ótimos Grandes jogadores Claro Em vários clubes Mas que não Temos essas Outras referências Isso Felipão Essa espécie De comentário Ela vem porque A gente não ganha Ou Não Ou por que Deixa eu dizer Nós podemos Não ter Este protagonismo Ou cinco Ou seis Ou quatro Ou cinco Seis jogadores Protagonistas Mas nós podemos Ter E é isso Que os jogadores Têm que Procurar entender Que os técnicos Têm que tentar Passar Para os jogadores E nós Razoavelmente Com alguma Qualidade Podemos ser Uma equipe E dentro Dessa equipe Nós superamos Muitas vezes Algumas Dificuldades Que Mesmo Como protagonistas Nós não vamos Conseguir superar É É Isto Que o técnico Tem que fazer Entender É Aos seus Jogadores E Eu acho Que No momento Nós estamos Penso eu Cobrando Do Do Brasil Que tenhamos Mais jogadores Diferenciados Mas esses Se nós não temos Os diferenciados Eles tem que ser Diferenciados No pensamento De grupo E aí É que nós vamos Conseguir atingir Quem sabe Então Protagonismo Diferente Do Da parte Totalmente Técnica Mas como equipe Como grupo Como trabalho Não individual Mas coletivo E Isso faz Que algumas Equipes No mundo Todo Já estão Mostrando Sejam Superiores As outras Não apenas Pela parte Técnica Mas pelo Coletivo Muito bem A gente está Entrevistando Luiz Felipe Escolari Um dos maiores Campeões Do mundo Segundo ele Pode colocar Até título De cartório Mas se colocar Ele passa Até Alex Ferguson Que ficou quase Duas décadas Lá no Manchester United De Calil Faz mais uma Ele não falou Dos bichos Que cada título Desse É um bichinho A mais O Calil O Calil Domingo Domingo Foi a primeira vez Que eu te disse Eu em casa Sozinho Com a ONG Com a minha esposa Aqui Assisti E ao término Do jogo Eu olhei E disse Realmente Eu fui o campeão Do mundo Nunca pensei Dessa forma Quando a gente Ganhou o título Nunca pensei Sempre pensei No coletivo Sempre pensei No grupo Mas aí Quando agora Neste momento Também Uma situação nova O mundo todo Vivendo Aí eu Poxa É um título Que eu nunca Imaginei Toda a minha vida Nem sonhava Calil Nunca Foi mesmo Então Domingo Eu li E contei No jogo Bom Olha Eu tenho alguma coisa Eu não pensava Dessa forma Não E principalmente Uma coisa De me orgulhar Não E porque Quando você assumiu Filipe Em 2001 O que mais se falava Era que o Brasil Nem iria a Copa A situação Da eliminatória Era dramática E quando você assumiu Eu me lembro De alguns jogos Eu trabalhei Num jogo Em Porto Alegre Que o Brasil Ganhou Com uma atuação Boa Do Marcelinho Eu trabalhei Num jogo Em Curitiba Também Que o Brasil Ganhou Eu não me lembro Agora os adversários Em Porto Alegre Com o do Marcelinho Ex-Grêmio Depois Em Curitiba Se não me engano Foi numa jogada Totalmente Diferente Foi um balão Do Marcos Raspou de cabeça Alguém O Prival Fez gol Em São Luís A última Foi em São Luís O último jogo São Luís Foi 2x0 Com o gol Do Luizão Do Luizão Do rival É Se eles queriam Decidir Contra a Argentina Na Argentina Uma classificação Ou se eles queriam Decidir em casa Contra a Venezuela Como foi o caso Então claro Todos se sentiram Tranquilos Naquele jogo Jogamos muito bem A partir dali As coisas foram evoluindo E a partir de Barcelona Evoluíram para bem melhor Porque foi Já era Já era Aquele caminho da Copa Então São São pequenas coisinhas Que vão evoluindo A partir da entrada Também Do Américo Faria Que fez uma nova rota Para o nosso trabalho Totalmente diferente Daquilo que Nós tínhamos imaginado Pela sua competência E ele fez tudo certo É que a gente Foi evoluindo E ganhou É Foi bom você lembrar Do Américo Porque Muita gente Principalmente Aqui de São Paulo Não gosta muito dele Mas eu sempre Eu acompanhei muito A seleção com ele Desde lá atrás Na conquista do Tetra Também E o Américo Foi realmente É Agora não está trabalhando Mas ele sempre foi um cara De organização De logística Muito bom Agora Felipão Para terminar aqui De minha parte Depois não sei se mais Algum companheiro Tem pergunta Eu queria falar O seguinte O que se discute muito Hoje É se o futebol mudou Quanto que mudou Quanto que não mudou E é óbvio que Na parte física mudou Hoje os atletas Correm muito mais Eu vi o jogo de 1970 Também agora Então O que a gente tem Que está fazendo Eu Paulo Carlão O Anselmo Que está Trabalhando aí No Corinthians Que é o preparador físico O Paulo Paixão O que a gente está O que a gente está Falando O que a gente está Fazendo A gente Assiste Algum determinado Jogo Toma nota De que que a gente Viu O que é que a gente Pode mudar Como é que devemos Fazer Uma série de treinos Diferentes Para conseguir atingir Objetivos E vamos discutindo Que vocês fazem O trabalho Hoje na rádio Aí E nós fazemos Aqui por internet E vamos discutindo E vamos acrescentando Para tentar melhorar Quando nós voltarmos E o que que eu vi 70 Espetacular Mas é um outro ritmo A parte física Era diferente Uma série de detalhes E a gente vai Vai vendo o que Parte tática Como é que definiu Bem o Zagallo E aí vai Vai mudando O futebol mudou Mudou bastante Muito Mas mudou Detalhes Detalhes que a gente Pode acrescentar Mas a parte técnica De trabalho Mudaram o ritmo Dos treinos A intensidade A velocidade A parte física Mudou tudo isso também A parte médica Evoluiu bastante Só que a gente Foi adaptando Vai adaptando E a gente vai Conseguindo fazer Com que o futebol Seja Aquele Diferenciado Que a gente Imagina Fazer com que os atletas Joguem E as equipes As nossas equipes Consigam a vitória Em campeonatos Roberto Carmona Para a gente Já caminhar Para a parte final Já estamos encerrando Com o Luiz Felipe Escolar Porque se não Depois também A dona Olga Vai dar uma bronca Muito tempo No telefone Conversando com a gente É quarentena Mas também Não vamos abusar Não O Cario O Acá sabe Que eu já dei O itinerário Agora Terminado o programa Tem a minha Caminhada A minha caminhada Juntos com a Olga Uma hora de manhã Uma hora tarde Que a gente Tem que estar pronto Que beleza Estão em condições É isso aí Mas eu sei A maior alegria É falar com vocês Que legal Carmona Eu Faça a sua pergunta Agora é o seguinte Professor O trabalho de 2002 Foi brilhante Foi fantástico Tanto que o Brasil Chegou a conquista Do campeonato mundial Lá no Japão Agora Além desse trabalho Tudo que foi feito Tecnicamente falando De organização Teve um Para mim Para mim Pessoalmente Não sei se o senhor Concorda ou não Teve um episódio Lá na última etapa De preparação Quando o Brasil Estava treinando Lá em Kuala Lumpur É Que para mim Foi decisivo Para a organização E para que Todo mundo Entendesse Que o Brasil Tinha realmente Uma organização E tinha comando Aquele episódio Da revista De mulher pelada Vamos assim dizer Que um fotógrafo Introduziu Na concentração E Para depois Provocar Noticiário Não muito agradável Para quem Estivesse acompanhando O trabalho Da seleção brasileira O senhor pegou O touro a unha Chamou o cara A responsabilidade E a partir E a partir dali Eu senti No relacionamento Dos jogadores Inclusive Com membros Da comissão técnica Muito mais Sólido E muito mais Eficiente E a partir E a partir dali Eu entendo Que o Brasil Partiu Para a conquista Do título Veja bem Eu acho que Naquela oportunidade Nós tínhamos Um ambiente de trabalho Nós técnicos Imprensa As pessoas Que nos rodeavam Que era Um ambiente Totalmente Diferente Da atualidade Tínhamos Consciência Um no outro Tínhamos respeito Muito mais Respeito Um pelo outro Jornalista Técnico Nós tínhamos Uma amizade Que era Formada ali E que Perdurava Por uma série Por uma série De coisas Que muitas vezes Passava pela reportagem E passava pelo técnico Depois dali Eu acho que mudou Muito esse relacionamento Naquele dia Eu consegui fazer Uma amizade Que perdura Vai perdurar Para o resto Da minha vida E um respeito Muito maior Com o Rodrigo Paiva Porque Quando eu soube Dessa situação Eu Desci do meu No apartamento Louco de raiva Brigando com todo mundo Entendendo que aquilo ali Era uma falta de respeito Comigo E com os jogadores E principalmente Porque se tratava De um menino Que estava Seguiria Foi para a seleção E que era um jovem Ainda Não inexperiente Em termos de De vida De século E alguma coisa Mas Que era inexperiente Era Foi me Foi me entregue No aeroporto Pelos pais Pelos avós Que era o Cacá E a oportunidade Era de que Aquilo ali Ficasse Ficasse Ficou-se Ficou-se visto De uma forma Diferente Pela imprensa Do mundo todo Por muitas pessoas E aí Não é que eu fui pegar Eu deixei o Rodrigo De lado Porque o Rodrigo Era o nosso assessor De imprensa E só depois Tudo acontecido É que nós tivemos Uma conversa Muito interessante Muito boa E nós passamos A fazer um trabalho Junto ao Rodrigo Que deu efeito Sempre que a gente Trabalhou juntos Aquilo foi uma Oportunidade De 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 fazer Com que eu tivesse Um pouco de conhecimento De como O Rodrigo Trabalhava com a imprensa De como a imprensa Se Se ajeitava Com o Rodrigo E a partir dali O ambiente Entre nós todos E também com os atletas Depois tivemos Algumas situações Em que eu Tinha que Abrir A oportunidade Dos atletas Poderem Sair Passear Alguma coisa E a partir Desse momento ali É que nós começamos A ter um Um relacionamento Ainda maior E melhor Com os atletas E eu acho que Com isso Nós conseguimos O ambiente Que nos levou A final E a vitória Muito bem Luiz Felipe Scolari Foi o nosso convidado Desse papo de crack Primeira edição Abrilhantou demais Aqui o nosso programa A gente agradece Demais o tempo A atenção Que você Separou pra gente Felipão E que esse período De quarentena Possa servir Pra todo mundo Refletir Ficar guardadinho Em casa Respeitando Todas as Recomendações Das autoridades E que em breve Numa situação Tranquila Segura pra todo mundo A gente possa voltar A se encontrar Pelos estados Trabalhando Todos juntos Cada um na sua função Mas todos juntos Novamente Felipão O almoço Hoje vai ser Costela Ou não? É o que eu mais desejo A pergunta do Carmon Ele quer saber O cardápio do almoço Felipão O cardápio do almoço Hoje Olha A Olga Tá fazendo aqui Um arroz Ventilha Uma carne E uma salada Tá muito bom Muito bom Mas fica esse desejo Então viu Felipão Que em breve A gente possa Voltar a se encontrar Nos estádios Pelo Brasil Pelo mundo Vai saber né Felipão Seu nome Roda o mundo E chega convite De tudo quanto é lugar É vamos ver Vamos ver se a gente Fica por aqui Onde é que a gente vai Em Brasil Fora do Brasil Mas a gente vai estar Sempre junto E a alegria foi minha Conversar com vocês Pelas pessoas Que aí estão Pela amizade Que eu tenho Por todo mundo Alguns Eu não tenho Muito conhecimento Não convivi muito Mas Calil Carmona São pessoas Que eu convivi Já há Vinte e poucos Trinta anos Então Meu respeito Meu agradecimento Meu abraço A todos vocês Legal Luiz Felipe Escolari Poxa Que presença Que entrevistado A gente agradece Ao Akas Feleger Todo o trabalho Da nossa equipe Ivan Drago José Calil Para brilhantar E como O papo de craque Primeira edição Como foi legal Receber o Felipão E um cara Que pode falar Sobre tudo Seleção brasileira Futebol nacional Europeu O que você quiser Se deixasse a gente Continuar falando Com o Felipão Os ouvintes Estavam perguntando Se ele poderia Treinar rival Você pode perguntar De Cristiano Ronaldo Tem tanta coisa Que você pode falar Com o Felipão Ele lançou o Cristiano Na seleção portuguesa Em relação a treinar rival Eu já posso responder Ele já falou sobre isso Ele treinaria Qualquer clube Desde que a proposta Se fosse boa Agora Transamérica Obrigado.